Desde já, assinem logo aqui as notificações no sininho. Ai meu Deus, perdi o jeito de falar com o YouTube. Hello, hello, meu povo! Olha quem está de volta aqui com o canal no YouTube, é isso mesmo. Expandei a poeira do lugar, afastei algumas coisas para dizer que oficialmente esse canal está de volta. Agora com conteúdo exclusivo de matemática. Você vai ter a oportunidade de estudar comigo. Vou trazer muitas dicas e algumas aulas exclusivas aqui para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz. Desde já, assinem logo aqui as notificações, ativem o sininho, se inscrevam no canal, que eu tenho certeza que iremos nos divertir muito com a matemática, hein? Um beijo e muito obrigada, sejam bem-vindos! Obrigado!